Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog Estevesware e hoje eu vou responder a tag Crush Literário. Essa tag foi criada pelo Paulo Hatz do Livraria em Casa, eu vou deixar o link do vídeo dele aí embaixo e aqui nos cards também, mas eu já conheci essa tag pelo canal do Baoi, do Books All Over You, que é do Felipe e do Murilo então eu também vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês assistirem porque o canal deles é muito legal então são 10 frases que eu tenho que relacionar com livros e eu espero que vocês gostem a primeira categoria é Bom, na verdade não foi a maior, mas é que eu não tenho muitas decepções às vezes eu só coloco muita expectativa pra aquele livro e ele me decepciona um pouco, mas não tem isso de ser a maior decepção literária o livro que eu vou mostrar aqui, que é Não Sou Uma Dezis da Lena Dunham assim, não foi minha maior decepção literária, mas eu me decepcionei com o que eu achei do livro, sabe? porque aí eu não consegui engatar muito a leitura, eu li e consegui terminar mas tipo assim, eu virei o ano de 2012 pra 2015, se não me engano lendo esse livro ainda, porque eu não conseguia continuar, não tinha vontade de ler e assim, eu queria ter gostado, porque é um livro de uma feminista e a história que ela conta é bem legal, sabe? então assim, eu vou dar outra chance pra este livro então assim, não foi minha maior decepção literária mas foi um livro que, não sei, não me cativou muito bem mas eu vou dar mais uma chance pra ele, porque eu quero gostar e eu vi muita gente gostando então como eu concordo com os ideais feministas eu quero entender porque eu não gostei desse livro no passado e talvez eu possa gostar no presente a segunda categoria é foto do crush com wallpaper do celular quem nunca? eu nunca brinques só dos famosos mas esse é um crush também, né? nem sabem que eu existo livro que tem o modelo mais bonito na capa bom, pra dizer bem a verdade eu não sou dessas que tem livro assim, com muita pessoa sem camisa na capa mas um livro que eu encontrei aqui Cidade dos Ossos pois é mas assim, não é o modelo mais bonito até porque ele só aparece aqui, né? mas enfim foi o que eu mais achei, assim, pra essa categoria até porque eu acho o Jace muito bonito no livro no filme não foi muito bem assim mas até que, né? Mais ou menos não sei na série, porque eu não assisti e não tenho muita vontade tô empacada com essa série aqui de livros também tá meio tenso continuar mas assim, foi o único livro que eu encontrei com o modelo bonito na capa ah, tem também outro, na verdade que também é da série Instrumentos Mortais que é o Cidade das Amas Perdidas porque, gente, olhem aqui o que ele está fazendo pegando pela cintura, daquela coisa assim, ó também quero e assim, ele tá muito bonito aqui né, até aparece o rosto ali, o oiro né, nada mal pra ter na minha vida mas enfim, então esses dois da série Instrumentos Mortais porque foram os únicos que eu encontrei aqui a terceira categoria é tava indo tão bem com o Crush mas aí ele fez um comentário machista tadinho livro com o personagem babaca bom, o livro escolhido foi O Lado Feio do Amor, da Colin Hoover se eu não me engano no Snapchat eu dei nota 5 ou nota 4 pra este livro que se não me segue, tá aqui na tela mas assim, eu coloquei mas depois de um tempo eu comecei a refletir procurei outras resenhas na internet também e eu parei um pouco pra pensar assim, calma tem alguma coisa errada nesse livro eu ainda vou fazer resenha aqui no canal mas o personagem principal, o Miles ele é muito machista assim, ele acha que a mulher tá ali pronto pra ele a qualquer momento então é muito ridículo isso mas depois eu quero fazer uma resenha melhor desse livro aqui pra vocês porque eu mudei minha opinião depois sabe, eu abaixei as estrelas sim abaixei a classificação que eu dei a nota que eu dei porque eu percebi que eu tinha lido de um jeito diferente acho que eu li assim com uma névoa na frente, sabe do meu rosto, assim dos meus olhos e não consegui enxergar o que tinha nesse livro de errado, sabe a quarta categoria é olha onde cheguei brigando por causa de Crush livro ou autor que alguns não gostam mas você defende passionalmente bom, neste caso não é o autor e sim o livro que muita gente não gosta e eu fico, meu Deus eu gostei qual é o problema? eu não sei que é o livro o Teorema Catherine do John Green gente, eu vejo muita gente não gostou desse livro não sei se é porque tem aquela pegada mais matemática aquela pegada mais de nerd mas eu gostei muito até porque na época em que eu li que foi em 2013 eu gostava ainda de matemática eu gostava da matemática na minha vida agora eu não gosto tanto né porque eu vou pra humanas mas enfim foi um livro que eu gostei foi uma leitura rápida fiz desenho no blog também vou deixar o link aí embaixo na descrição e assim John Green é dos meus autores preferidos e eu gosto de todos os livros dele então vou seguir esse aqui também tá? gostei muito A sua noite já está ruim encarado mas isso já é da escrita dele não sei se é da Colin Hoover mas assim, foi uma coisa que me agoniou durante a história porque eu não queria muito muitos detalhes sabe gente? então pode ficar na privacidade aí que eu não queria saber mas é isso depois eu conto pra vocês em uma resenha deste livro a sexta categoria é fui curtir uma foto antiga aqui nessa tag que é claro é o John Green eu já li todos os livros publicados dele aqui no Brasil não tem mais nenhum outro lá fora que não tenha sido publicado aqui mas eu espero que ele escreva um logo porque eu quero ler e é isso eu gosto muito da escrita dele eu já fiz um vídeo mostrando todos os meus livros do John Green eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem então eu mostrei todos os livros lá falei um pouquinho sobre cada um mostrei até também algumas edições que eu tenho dele em inglês e é isso a sétima categoria é você vê que o nível tá crítico quando tu procura o nome do crush na busca do Twitter mesmo sabendo que ele não tem Twitter livro que você está ansioso pelo lançamento gente, eu tava olhando meus livros aqui que eles estão na cama agora porque eu precisava gravar essa tag e eu precisava ver todos os meus livros e eu não tô ansiosa pra nenhum assim, eu tô ansiosa pra que tenha um outro livro do John Green outro livro da Paula Pimenta da Bruna Vieira sei lá de quem mais comprar outros livros do Bukowski também mas nenhuma sem lançamento que eu tô muito ansiosa na verdade eu tenho alguns que eu conheci lá pela Turna Intrínseca que é pela quinta Turna Intrínseca que eu gravei um vlog então tá aqui em cima pra vocês assistirem eu não me lembro agora do título do livro mas é um do Baxinim então vocês veem lá no vlog que eu não me lembro agora o nome mas eu tô ansiosa pra ler este livro então pelo lançamento que eu acho que vai em junho mais ou menos por aí então eu tô ansiosa pra esse eu me lembrei agora durante o vídeo então é isso aí a oitava categoria é o pior de mandar mensagem bêbado por crush é que ele responde e não tem assunto livro que você comprou por impulso e ainda não leu gente vou falar a real aqui que eu tenho vários livros que eu não li ainda preciso parar de comprar preciso me focar em leitura mas em abril tá sendo impossível por causa do VEDA mas enfim um livro assim que eu comprei por impulso mas que eu queria muito ler mesmo eu o conheci na Turna Intrínseca do ano passado 2014 na quarta edição que é Selva de Gafanhoto do Andrew Smith então assim eu já li a metade silenciosa do mesmo autor e eu gostei muito eu gostei da temática assim de Selva de Gafanhoto sei ter alguma coisa sobre sexo mas eu não sei se isso é muito explícito como o lado feio do amor mas eu tô com muita vontade de ler a edição também é linda maravilhosa me apaixonei quando eu vi foi por impulso mas é um livro que eu vou ler em breve né eu sei não sei se vai ser em breve mas em algum momento eu vou ler esse livro a nona categoria é o que a gente faz quando o crush corresponde nunca cheguei nessa fase do jogo estou perdida brincadeira que eu já cheguei nessa fase do jogo tô bem feliz que eu já fui crush de alguém e a pessoa era meu crush só isso só queria desabafar aqui livro que excedeu as expectativas que já eram altas com certeza PS ainda amo você da Jenny Han gente assim superou eu pensei assim para todos os garotos que já amei já era meu favorito então esse se tornaria também meu favorito mas assim foi muito melhor porque eu vi o amadurecimento da personagem eu vi como mudou a minha visão sobre outros personagens do primeiro livro mas vocês já sabem que eu amei este livro e com certeza ele superou minhas expectativas que já eram muito altas e a décima e última categoria e quando até ler crush te dá preguiça livro que você tem há muito tempo e ainda não leu gente fico bem triste porque era um livro que eu queria ler já parei para sentar assim com ele já levei até no médico para ler tipo umas três ou quatro vezes mas fico naquela de eu leio só aquele dia e paro não consigo mais voltar que é o livro O Mundo de Sofia de Justin Gardner eu amei O Dia do Coringa também tô com aquele livro para reler mas é para reler porque eu já li e esse aqui eu ainda não levo tô bem triste por isso eu tô tipo na página 50 há séculos e eu tenho desde 2013 eu sei que eu tenho livros aqui mais antigos parados sem ler mas esse aqui é um livro que eu queria muito ler tipo antes de um aniversário perto de um aniversário porque eu sei que já tá no momento certo de ler sabe eu fico triste por isso bom então é isso essa foi a tag crush literário e estes aqui foram os meus livros escolhidos para responder essa tag e eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir de comentar de compartilhar e claro se você é novo aqui no canal não se esqueça de se inscrever ok um beijo até mais tchau